É, e as seis cidades que estão recebendo jogos da Copa das Confederações contam com plantões integrados para a proteção de crianças e adolescentes. No Rio de Janeiro, a repórter Isabela Azevedo foi conhecer o projeto. A ideia é levar a estrutura de proteção a crianças e adolescentes para os demais eventos que o Brasil terá nos próximos anos. No Rio de Janeiro, o plantão integrado para a proteção de crianças e adolescentes durante a Copa das Confederações funciona na sede desta organização não governamental que fica próxima ao estádio Maracanã. O parquinho e a sala de brinquedos são ambientes para acolher crianças e adolescentes até 17 anos que se perderam durante os jogos, foram encontrados em situação de trabalho infantil ou resgatados de locais de exploração sexual. Aqui tem uma equipe de educadores, de profissionais, assistentes sociais, psicólogos que vão poder dar todo o acolhimento, todo o suporte para essa criança e ela que também funciona junto ao Ministério Público, a Defensoria Pública e o Juizado da Infância. Então, se houver alguma medida e conselho tutelar, se houver alguma medida protetiva, essa medida vai ser encaminhada imediatamente e até o final do dia todos os casos vão ser encaminhados. Nenhuma criança permanece nesse espaço temporário. Estruturas como esta aqui do Rio de Janeiro também estão sendo disponibilizadas nas outras cinco cidades-sede do torneio, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília e Belo Horizonte. O período de funcionamento vai de duas horas antes das partidas até duas horas depois dos jogos. A iniciativa faz parte da campanha Proteja, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ao chegar ao local de acolhimento, assistentes sociais e psicólogos preenchem a ficha com os principais dados das crianças. Todo o trabalho é feito em meio a atividades lúdicas. A gente pretende primeiro fazer o acolhimento, tentar compreender em que situação essa criança chegou e tentar acalmá-la um pouco, fazer com que ela sinta-se à vontade e tentando, junto a outros membros que estão aqui da equipe, chegar até os seus responsáveis.